Olá pessoal, voltei aí Vamos fazer a limpeza dos pratos Vou pegar aqui o WD-40 Que foi o que me recomendaram Primeiro Certo? WD-40 Vamos ver se vai funcionar Não estou vendo funcionando direito Talvez tenha que polir mais um pouco Depois eu dou uma desligada aqui Dar uma pausa no vídeo Já volto assim que consegui melhorar O limpeza Olá pessoal, acabei aqui já ilustrando dois pratos Vocês podem ver Acabei ilustrando esse daqui Prato de ataque 20 E o outro mini crash de 14 polegadas Podem ver que está bem brilhoso Algumas marcas de dedos acabaram saindo Porém, aquelas marquinhas verdes do próprio cobre acabou continuando Então, quer dizer que os produtos de limpeza não é tão eficiente Mas vocês podem ver aqui Com o reflexo da luz Podem ver que tem bastante marca de dedo E se você olhar aqui pelo outro Que acabei polindo Está assim Está bem brilhoso Bem ilustrado Será que eu acabei não ilustrando ainda? Só para mostrar para vocês Então, o produto que eu acabei utilizando Foi o WD-40 para tirar a marca de dedo E o outro O polimento especial Para metais Da marca SAIF Polidor de metais Acabou tirando bastante daquele negócio verde Só que ainda acabou ficando um pouquinho Ou seja, então é Acabar de fazer um polimento melhor Tá? 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 Tá?